Aqui é uma B125 ES 2009, certo? O cliente nos falou o que? Que ela não está funcionando, certo? Ela falou que já foi analisado e está sem corrente elétrica, já está sem faísca elétrica, ok? A bateria aqui está fraca, ligou a chave de emissão, ligou o sistema, só que não dá partida, certo? Então a bateria está fraca, mas mesmo ela fraca, quando pedala, certo? Era para funcionar, só que a bateria fraca iria somente não estar partida. Como está ligando o sistema de injeção, aqui ó, está ligando, está ligando a bomba de combustível, certo? Então era para funcionar, mas como está faltando a centelha, era para funcionar no pedal. Como está faltando a centelha, então não funciona. Então, o que queremos fazer? Iremos tirar aqui a carenagem frontal, certo? Iremos botar a bateria na carga, iremos tirar aqui as carenagens da motocicleta e executar os testes. A primeira coisa é verificar se realmente a moto está sem centelha elétrica. Aí depois iremos analisar todo o sistema, certo? De ignição dessa moto. Pronto, já tirei aqui a bateria, certo? Já coloquei na carga. Agora vamos tirar aqui as carenagens, certo? Para poder fazer as verificações. Vamos lá. Pronto, já tirei aqui todas as carenagens da motocicleta, certo? Como eu vou analisar o sistema de ignição, então tem que chegar aqui ao módulo, certo? Bobina de ignição. Sensor de inclinação, certo? Bico injetor. Conector aqui do CKP, que é do estator, certo? Então, vamos começar a analisar. Já coloquei aqui a minha bateria de teste, certo? Minha bateria de teste. Vamos ligar a chave de ignição. Ligou o sistema, ó. Está ligando, ó. Agora conseguimos ouvir mais nitidamente o som da bomba funcionando. E o seguinte, liguei aqui. Agora vamos dar partida na motocicleta, certo? Vamos lá. Olha. E não funciona, certo? Então, o que eu queria fazer agora? Eu vou verificar se tem realmente a falta da cintelha elétrica, certo? Vamos desconectar aqui, tirar a vela e verificar se tem a cintelha elétrica. Pronto, eu tirei aqui a vela, ó. Está bastante molhada aqui de óleo. Esse molhado de óleo pode ter sido o outro reparador que tenha colocado para poder fazer algum teste, certo? Então, eu vou limpar aqui a vela, certo? E irei verificar se tem cintelha elétrica, ok? Vamos lá. Pronto, eu já limpei aqui a vela. Agora vamos colocar aqui no canto e fazer o teste, certo? Aqui, ó. Agora vamos desconectar a bomba de combustível. Para não vir gasolina para cá, certo? Vamos colocar aqui o mais longe do local da vela. Justamente para quando a partida, no caso, tem a cintelha, não pegar fogo, certo? Que pode injetar gasolina aqui, que está na mangueira de combustível, certo? Então, vamos lá. Vou colocar aqui e vamos verificar se tem a cintelha elétrica. Vamos lá. Vou pegar a chave de ignição e vamos dar a partida agora. E olha aí, ó. Tem cintelha elétrica, certo? Vou colocar aqui mais... Tem cintelha elétrica, ok? Então, vamos colocar no canto, certo? E ver se ela vai funcionar. Que pode ter sido esse óleo, certo? Que colocaram. Ou mesmo que esteja passando o óleo pelo pistão ou pelos anéis... Os atentores de válvula e esteja molhando aqui a vela, certo? Então, vamos colocar no canto e verificar se ela vai funcionar. Pronto. Já coloquei aqui a vela no local. Já coloquei aqui os presórios de voído no canto, certo? A ignição está ligada. Vamos reconectar aqui a bomba de combustível. Conectou. E agora vamos dar a partida na móvel. E olha aí. Opa, funcionou e desligou. Dar a partida novamente. Funcionou. Agora eu vou acelerar. Olha. Está falhando, certo? Quando eu acelero, ela falha. Então, dar a partida novamente. Está funcionando. E esse parece que não pode pedir falha. Não, parece que pode pedir falha. E está se desligando sozinha, certo? Dar a partida novamente. Agora eu vou acelerar. Olha. Está falhando, certo? Olha. Então, não está correto o funcionamento do sistema dela. Como tem a centelha elétrica, certo? Esse defeito pode estar no sistema de alimentação, que é a bomba de combustível. Pode estar baixa, ou mesmo com gasolina ruim, ou pouca gasolina, certo? Pressão baixa da bomba, ou mesmo o bico de jetor sujo. Então, vamos analisar os pontos aqui. Primeira coisa é analisar. Verificar se tem gasolina. Verificar a pressão da bomba de combustível, caso tenha gasolina. Se não tiver gasolina, vamos colocar e fazer a medição da bomba de combustível, da pressão. Depois, se tiver tudo correto aqui, iremos verificar o bico de jetor, certo? Então, vamos lá para as verificações. Vamos primeiro aqui verificar se tem gasolina. Tem gasolina, ok? Agora, vamos pegar aqui o manômetro e fazer a medição da pressão da bomba de combustível. Pronto, o manômetro já conectado, na bomba de combustível. Aqui o manômetro, certo? Ok? Agora, vamos fazer o teste. Vamos ligar a chave de ignição. E vamos ver qual é a pressão que está tendo. Olha aí, olha. Liguei. Ó. Certo? Então, o primeiro defeito é aqui, ó. Dentro do tanque. Justamente a pressão da bomba de combustível. Ou tem sujeira, certo? No pré-filtro. Ou sujeira no regulador. Ou refil defeituoso. Então, vamos desmontar aqui e fazer essa análise na bomba de combustível. Certo? Primeiro defeito está aqui. Ok? Vamos lá. Pronto, ó. Tirei aqui a bomba fora, ó. E observe que o filtro, ó. Está preto. Preto, certo? E a parte daqui da bomba, ó. Ele também está preto aqui, ó. Está vendo? Essa parte preta aqui, ó. Muitas das vezes, quando está assim, é que as escovas do refil da bomba estão ruim. Muitas das vezes, certo? Mais aqui, vamos analisar. Certo? Vamos desmontar aqui, verificar as borrachas, verificar o regulador, certo? Vamos ver como é que eles estão, se tem alguma sujeira. Ok? Então, vamos desmontar aqui para analisar. Depois iremos fazer o teste somente do refil, qual a pressão que está saindo do refil. Vamos lá. Pronto, ó. Já desmontei a bomba de combustível aqui, ó. Certo? Olha a sujeira ali. Certo? E o seguinte, ó. As borrachas estão todas ok. Estava tudo montado corretamente. E o seguinte. Para você testar ali parcialmente a pressão do regulador, o que você vai fazer? Você vai pegar aqui, ó. Seu dedo, certo? E vai até lá o final e vai tampar esse furo aqui, ó. Onde está aqui o meu dedo, ó. Você vai tampar aqui, ó. Esse espaço aqui, ó. Certo? Vai fechar aqui, ó. Ok? E você vai assoprar aqui. Com a sua pressão da sua boca. Se você assoprar e você conseguir ouvir saindo o ar aqui, ó. Nesses quatro furos. Certo? Então isso quer dizer que tem sujeira no regulador. Aí o que você vai fazer? Você vai tampar novamente aqui. Certo? Lá dentro. Vai tampar. E vai assoprar com o jato de ar comprimido aqui do compressor. Então vai sair a sujeira que está lá dentro. Caso não saia, você vai colocar K80 aqui nesse furo. Vai tampar novamente e vai assoprar aqui. Ok? Então eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. Vou pegar aqui, ó. Vou tampar aqui. Certo? E vou assoprar aqui agora. Vou ver se dá pra vocês ouvirem. Vou assoprar agora, ó. Pode eu cortar a minha parte aqui, pode? Só um instante, filho. Agora eu vou assoprar agora, ó. Ó. Pronto, ó. Então tá saindo o ar aqui pelo regulador. Então vou assoprar pra ver se ela vai sair a sujeira aqui. Ok? Pronto, ó. Já limpei, coloquei K80, assoprei. E agora realmente tá vedando, certo? O refil já tá caído dentro da água. O aterramento do refil no negativo da bateria. E agora o positivo do refil. Vou colocar aqui, ó. No positivo da bateria. Certo? E vamos monitorar aqui. Tá aqui já a mangueira aqui do manômetro. Então vamos ver se ela vai dar a pressão ideal aqui do trabalho dele. Vamos ligar aqui agora, ó. Ok, ó. E aí, ó. Tá chegando a 3 bar. Ó. Vamos lá, segurar. E olha aí, ó. Certo? 3 bar e meio, quase 4 bar. O ideal de um refil de bomba de combustível é chegar de 5 a 8 bar. Certo? Então esse refil aqui já está parcialmente defeituoso. Irei falar para o cliente que é preciso colocar o refil, certo? Caso ele autorize, irei substituir. Caso não, o cliente não irá receber garantia de serviço dessa manutenção. Certo? Como está com a pressão somente dando 3 bar e meio, está com a pressão baixa. Isso quer dizer o quê? Que ele já está se danificando. Vocês viram que no corpo, aqui da bomba, ó. Da bomba, no corpo, está todo preto. Então isso quer dizer o quê? Que aquele pozinho preto é das escovas de dentro do refil. Caso o cliente não queira trocar o refil, por causa que está com 3 bar e meio, que com essa pressão aqui ela vai funcionar. Só que o refil já está se danificando. Ok? Se pegar esse refil, colocar aqui na bomba, montar, ela vai funcionar. Só que logo, logo esse refil vai danificar, vai queimar e vai voltar a sujar lá o regulador e vai voltar a moto a ficar com dificuldade para funcionar e falhando. Ok? Então vamos entrar em cuidado com o cliente e falar para ele se ele vai precisar trocar ou não o refil da bomba. Ok? Vamos aqui aguardar. Pronto. Refil já trocado. Já coloquei aqui o novo. Certo? Agora vamos montar lá no canto e fazer o teste. Pronto. Já coloquei a bomba no local. Coloquei aqui o manômetro para poder medir a pressão e a vazão na hora que a moto estiver funcionando. Passei uma água aqui para poder tirar a sujeira da motocicleta. Certo? E foi preciso trocar a bateria porque a bateria da motocicleta não pegou mais carga. Certo? Porque a bateria está com muito tempo de uso. Ok? Então é o seguinte. Como eu troquei a bomba de combustível. Certo? Aqui o procedimento a ser feito é o que? É fazer os resets. Certo? Resetar os códigos de falha caso tenha. E resetar aqui a leitura do TPS pelo sensor de temperatura. Certo? Então iremos fazer esses resets primeiro. Porque antes de botar esse motor funcionar. Então procedimento. Desconecta aqui o conector do DLC. Conecta aqui o conector do DLC. Deixei conectado. E procedimento. Liga a chave de ignição. Certo? Quando a luz reduzida a injeção acender. Desconectamos. E conectamos novamente. Certo? Para poder justamente apagar os códigos de falha. Caso tenha os códigos de falha armazenados na central. Certo? Caso não. Não é preciso fazer. Faz só o reset do TPS pelo sensor LT. Certo? Então vamos ligar a chave de ignição. Liga a chave de ignição. Ó. O tempo aceso não tem código de falha. Vamos supor que. Tivesse código de falha armazenado. Quando você. O jump feito aqui. Ao você ligar a chave de ignição. Iria começar a piscar os códigos de falha. Então nessa hora aqui. Começa a se piscar. Você iria desconectar. E conecta novamente. Ao você conectar novamente. Era iria ficar piscando constantemente. E você desligaria a chave. Ligaria novamente. E ficaria assim. Então isso quer dizer que não tinha. Que você conseguiu fazer os reset dos códigos de falha. Ok? Vamos só simular aqui. Vamos lá. Vamos simular aqui. Que tem um código de falha. Vou desconectar aqui. O conector do sensor de inclinação. Você quer uma só uma simulação. Que caso tivesse código de falha. Você teria que apagar. Ok? Então. Vou desconectar aqui. Vou ligar a chave de ignição. E vai apresentar o código do sensor de inclinação. Que é o 54. Certo? Ok. Aqui já armazenou o código de falha. Eu vou reconectar aqui o sensor de inclinação. Ó. Reconectei. Para que quando eu ligar a chave. Não reconhecer que ele está com defeito. Fiz o jump aqui no conecto do LC. E observe agora. Ó. Não acendeu. Mas rapidamente o código de falha. Pronto. É justamente isso. Vamos supor que tivesse. É uma suposição. Tivesse um código de falha. Do sensor de temperatura. Do sensor MAP. Certo? Tivesse. Então você teria que apagar. Quando você coloca a bomba do combustível. Quando você faz a parte do motor. Quando você limpa a cubra de injeção. Quando ele publica o injetor. Tem que fazer esses resets. Ok? Então vamos lá. Troquei a bomba do combustível. Fez o jumping do LC. Liguei a chave de ignição. Quando acender. Vem aqui. Desconecta. E conecta novamente. Vai ficar piscando constantemente. Sem código de falha. Ficou piscando constantemente. Eu venho aqui. Desligo. E ligo novamente. Com o jump do LC conectado. Ele fica aceso. Certo? Ok? Então isso já. Fizemos. Apagou os códigos de falha. Da motocicleta. Ok. Esse é o primeiro passo. Agora vamos. Com a ignição desligada. Vamos desconectar o conector do sensor de temperatura. Desconectei. É só fazer um jump aqui. Certo? Faz um jump de um fio para o outro. Como eu fiz essa ferramenta aqui do sensor de temperatura. Velho. Certo? Está jumpiado esses dois pinos. Aqui ó. Esses dois pinos. Está jumpiado aqui atrás. Certo? Então eu faço só colocar aqui ó. Vou só conectar ele aqui. Pronto. Está conectado. Jumpiando os dois fios. Aí o que é que eu venho aqui? Só liga a chave de ignição. Vai começar a piscar aqui. Quando começar a piscar. Eu venho aqui ó. E só desconecto. Isso vai resetar o TPS. Quando eu desconectar. Aqui vai piscar bem rápido. Três vezes bem rápido. Indicando que você conseguiu fazer a reseta do TPS. Certo? Então jumpi conectado. E eu vou ligar a chave de ignição. Eu vou deixar o celular só aqui para vocês verem. Certo? Que ela vai piscar bem rápido aqui. Quando eu desconectar aqui ó. Vou só tirar aqui. Ok? Então vamos lá ó. Liguei a chave de ignição. Começou a piscar. E agora eu vou tirar o jumpi lá embaixo ó. Certo? Você viu que piscou três vezes bem rápido. Ok. Então desliga a chave de ignição. E vou e reconecto novamente o conector. Do sensor de temperatura. Certo? Sensor LT. Aí agora eu ligo a chave de ignição. Vamos desconectar aqui. O conector DLC. Mesmo que funcione com ele conectado. Não tem problema nenhum. Certo? Mas tem que funcionar sem estar conectado. Desconectei. Liguei a chave de ignição. Ligou o sistema. Pronto. Agora funcionou o motocicleta. Pressão três bar. Dois litros por minuto. Então pressão e vazão ok. E agora vamos esperar aqui uns dez minutos na lenta. Certo? Depois vou começar a acelerar para ver se está falhando. Certo? Então vamos aguardar agora dez minutinhos. Pronto. Depois de doze minutos ó. Tudo funcionando corretamente. Agora eu vou acelerar. Ok. Certo? E o seguinte. O cliente nos falou que ela estava sem centelha elétrica. Por alguém ter falado para ele. Não sei como foi. Só que. Como já passou aqui em torno de uns quase quinze minutos funcionando. E a moto não se desligou. Então isso quer dizer. Que ou fizeram o diagnóstico errado. Certo? Ou disseram que estava sem centelha elétrica a motocicleta. Por ela não estar funcionando. Só que o defeito era a pressão da bomba irregulada. Certo? Então. Como já deixei aqui uns quinze minutos. Quase quinze minutos funcionando. Eu vou deixar mais um tempo aqui funcionando. Vou dar umas voltas nela. E irei analisar se ela vai cortar a centelha elétrica. Ok? Caso não. O defeito estaria somente na bateria fraca. E na bomba de combustível fraca. Que é o refil da bomba. Ok? Vamos deixar ela aqui funcionando. Mais um pouco. Dar uma volta. E analisar. Certo? Vamos aguardar. Pronto. Já dei umas voltas nela aqui. Certo? E ela não desligou. Então realmente o defeito era somente a bateria fraca. Certo? E a bomba de combustível defeituosa. Certo? Então sempre senhores. Quando vocês forem analisar. Certo? Os defeitos da moto. Pergunte o cliente como aconteceu. Em qual momento aconteceu. Se ele abasteceu. Se não abasteceu. Se deu algum papo no escapamento. Foi depois que trocou o óleo. Foi depois que alguém deu uma manutenção. Foi depois que pegou uma chuva. Foi depois que passou por dentro. É... A moto na... Num riacho. Numa água. Algo assim. Certo? Faça uma entrevista com o cliente lá. Pergunte todos os detalhes. Como apresentou. Para poder você ter um pré-diagnóstico mais preciso. Certo? Então aqui. Como não tinha muitas informações. Só o cliente chegou dizendo que estava sem centelha elétrica. Que não estava pegando. Eu tinha que analisar muitas coisas. Certo? Então aqui eu fui num passo a passo. Verifiquei se tinha corrente elétrica. Tinha corrente elétrica. Fui verificar a pressão da bomba. Já vi que a pressão da bomba estava abaixo. E já vi que a bateria estava parcialmente ali descarregada. Certo? Acendi as luzes. Ligava a bomba. Mas não estava com 100% de carga. Coloquei 5 horas de carga. Não pegou carga. Foi preciso colocar a bateria. E a bomba de combustível que o refil estava defesa. O refil também estava sujo por motivo do refil ter danificado. E sujou o refil de pressão. Certo? Então sempre faça os testes passo a passo. Para você ter um bom diagnóstico. Um diagnóstico preciso. Todas essas informações tem no manual de serviço. Então se você tirar uma hora por dia. E estudar os manuals de serviço. Você vai aprender a diagnosticar o defeito em qualquer motocicleta. Agora vamos perder tempo. Sem perder o nosso tempo. Vamos estudar. Então defeito da moto. Bateria fraca. E refil da bomba defeituoso. Show!